Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 624 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, uma amiga, canal no YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, mas que aquele sininho logo ao lado, coloca like no que vocês gostarem e usar a página dos comentários para falar, escrever, debater, refletir sobre esse momento tão difícil que nós estamos passando, mas que vamos superá-lo. Lembro que as duas últimas entrevistas que nós postamos foi com o general Santos Cruz, uma entrevista muito boa sobre a questão militares, política, militares, governo, o que é a instituição do exército em especial, assisto à entrevista, e a última entrevista com o senador Renan Calheiros, o relator da CPI da pandemia. Está muito boa também, dando inclusive informações muito originais, novas, sobre os andamentos, agora daqui para frente, no momento, do recesso constitucional, lembre-se que o recesso está na Constituição, é obrigatório, portanto, do recesso constitucional, mas que continua o trabalho de investigação, não de depoimentos, da CPI. Assisto, tem muita informação importante ali. Lembro também que nós criamos o Clube de Membros, isso é interessante, o Clube de Membros, se vocês entram lá, tem lá um retângulo azulzinho, basta vocês clicar, tem todas as informações sobre selos, sobre os emojis, sobre o encontro de cultura no último domingo do mês, e o encontro de política, fazendo um apanhado na última sexta-feira de cada mês. É exclusivo, tem todas as informações aí no Clube de Membros. Significa que, como eu sempre destaco, todo dia, esse espaço continua com o mesmo formato, ou seja, com as lives, do jeito que nós temos todo santo dia. Enquanto isso, eu acho que é importante, inclusive, no sábado e domingo, fazer um balanço das últimas novidades, como estamos fazendo há mais de um ano, assim como com as entrevistas que já estão organizadas para a próxima semana. Lendo todo o noticiário, ontem mesmo eu participei do Jornal da Cultura, e aí eu fico observando algumas coisas, eu faço questão de, vamos colocar um pouco a questão histórica, das coberturas de políticos quando são internados nos hospitais brasileiros. Isso é uma coisa muito comum, seja observado, não há país do mundo que médicos dê tanta coletiva de imprensa como no Brasil, ponto. Não há, não há. Não há, vai procurar, vocês não vão encontrar. E o que me incomoda, o que me incomoda é a propaganda que o médico faz de si próprio, e também do próprio hospital, porque quando ele dá entrevista dentro do hospital, ao fundo está o logo do hospital, e quando é fora, aqueles boletins que o repórter entra e fala, olha, não sei o que, está lá o logo do hospital. E muitas vezes, convenhamos, ou quase todas as vezes, são informações que bastaria um comunicado à imprensa e estaria resolvido. Não precisaria de todo aquele, a parafernália, caminhões, tudo parado em frente, todo mundo ali, né? É uma coisa que se repete. Quantas vezes vocês já viram isso, né? Inúmeras vezes. E isso agrega alguma informação de importância? Na minha leitura, nenhuma. Nada. Até eu falei ontem com uma pessoa, não sei se a pessoa gostou ou não, mas eu tentei de falar, eu tentei, no sentido construtivo, falar que isso não agrega nada. Teria de chegar um momento e alguém falar, não, vamos fazer isso. Como nos cercadinhos, lá do Palácio da Alvorada, quando eles começaram a agredir os jornalistas que iam cobrir, ficava aquele bando de fanáticos, os principais órgãos de imprensa falaram, não vamos mais cobrir aquilo, e fizeram bem. E aquilo significa que mudou alguma coisa? Não, é a mesma coisa, temos de fazer um corte. Só em casos excepcionais, eu acho que se justifica esse tipo de cobertura. Por exemplo, o caso que eu fui o único até agora a lembrar, o caso do Incor, em 1985. E por que o caso do Incor? Porque era um momento épico da história do Brasil. Depois de 21 anos de ditadura militar, nós teríamos um presidente civil, e que encarnava naquela conjuntura histórica, 1984 e 1985, a esperança, a nova república. Expressão que ele usou pela primeira vez em Vitória, no Espírito Santo. Teve todo o processo dos aziretas já, aquela campanha que, começar mesmo, ela teve alguns atos no final do ano anterior, mas começar mesmo foi a 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sem, em São Paulo. Eu estava lá, eu e tantos outros. Que foi aquela coisa maravilhosa. Eu nunca imaginei que teria tanta gente como naquele dia. E aquilo, opa, detonou. Detonou essa grande campanha nacional. Foi percorrendo todas as principais cidades do país, grandes comícios, no momento de unidade das oposições, em defesa das eleições diretas para o presidente, da emenda Dante de Oliveira. Seria votada a 25 de abril de 1984. Aí teve o antepenúltimo comício em Belo Horizonte, o penúltimo na Candelária, que foi uma coisa fantástica, lá no Rio de Janeiro, e o último no Vale Agabaú, em São Paulo. Salvo engano, foi a 16 de abril. Eu também estava lá presente. E tinha gente para guiar, foi uma coisa muito bonita. Foi, até então, considerado o maior comício da história do Brasil. A emenda acabou sendo derrotada no dia 25 de abril, em meio a uma confusão. Houve um estado de emergência. Se o general Newton Cruz fez todas aquelas palhaçadas, o Nini, como era chamado, o Nini, querendo o Damoni Mussolini, a cavalo e tal, aquela pressão faltaram para 22 votos na Câmara dos Deputados para que a emenda pudesse ser apreciada pelo Senado. Acabou, portanto, não sendo apreciada pelo Senado, pois foi derrotada na Câmara dos Deputados. Claro, foi um choque a derrota da emenda das diretas já, porque nós não tínhamos eleições diretas para a presidência da República, que hoje é algo tão comum, desde 1960. Desde 1960 com o Jânio Quadros, a 3 de outubro de 1960. E aquilo fez com que o PMDB, principal partido de oposição, iniciasse aí... O governador Franco Motoro teve um papel fundamental aqui em São Paulo de articular um candidato que fosse palatável a diversas correntes da oposição, mas também, dentro da leitura do Franco Motoro, dialogasse com frações do regime militar que estavam rompendo com o regime militar dentro do PDS, Partido Democrático Social, que era o partido do regime, e que estavam criando um grupamento chamado A Época de Frente Liberal. Não tinha em Dupé que vai surgir a posteriori. E naquela racha que ocorre no PDS, sai um grupo, que seus principais líderes eram Aureliano Chaves e Marco Maciel, eram os dois principais. Aureliano Chaves era vice-presidente do Figueiredo, vale destacar, mas, por uma série de razões de ordem jurídica, não era possível nenhum dos dois serem candidatos numa composição possível com o PMDB, que vai surgir no segundo semestre, quando surge a Aliança Democrática, que antes é precedida por uma reunião de governadores de oposição aqui no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, quando o Franco Motoro lança Tancredo Neves, candidato a presidente. E foi um grande gesto, um gesto de abdengação até política, não sei se essa é a melhor expressão, porque a grande sessão estadual do PMDB era São Paulo. O presidente nacional do PMDB era de São Paulo, o Luiz Guimarães. A maior bancada federal do PMDB era de São Paulo. Os principais líderes do PMDB nacional também eram de São Paulo. O Motoro ganhou quase o dobro de votos em relação ao Reinaldo de Barros em 82, quando o Tancredo Neves teve uma eleição, venceu o Eliseu Rezende, mas uma eleição muito disputada. Mas o Franco Motoro, dentro da sua visão, na sua leitura daquela conjuntura, falou que o Tancredo Neves é o homem adequado para fazer essa transição. E foi lançado aqui no Palácio dos Bandeirantes. Houve uma ampla articulação da oposição e houve o racha do PDS. Mas, por razões legais, não podia ser nenhum candidato a vice-presidente que fosse eleito em 82, quando tinha ocorrido, dois anos antes, a rearticulação partidária. Então, só poderia alguém mudar de partido que fosse eleito em 78. E aí vai cair isso no colo do José Sarney, que tinha sido reeleito senador em 1978. O Ariel Leandro Chaves teria de se desincompatibilizar, havia dúvidas legais sobre isso, etc. E caiu no colo do Sarney. E aí foram todos os episódios que levaram, não vou historiar tudo, a vitória no Colégio Eleitoral em janeiro, a 15 de janeiro, e o Brasil esperando a posse de 15 de março, dois meses depois. E o destino não quis que isso ocorresse. Aí teve as operações lá no hospital de base, foram em Brasília, um problema danado, terrível, tudo, a situação se agravou, ele foi transferido a São Paulo, depois de várias operações, no total foram sete, somando São Paulo e Brasília, ele acabou falecendo a 21 de abril de 1985. Então, no período que ele está aqui, no Incor, claro que a imprensa inteira cobriu. Poxa vida, esse era o grande assunto. Depois de 21 anos de ditadura, quando vem um civil eleito, todas as esperanças da nova república, que o Brasil mudaria, numa situação econômica muito complicada, já tinha inflação anual de três dígitos, aquela esperança da figura do Tancredo e vem a morte. Aí você explica tudo aquilo, aquela cobertura, aquele negócio diário, os dois boletins que saíam, um na hora do almoço, outro à noite, próximo horário do Jornal Nacional, a figura do Carlos Nascimento, volto a destacar, como repórter na época da Globo, ficou hiper conhecida nesse momento. Então explica-se. Claro, porque era uma coisa importantíssima. E resto, o que tem a ver agora a questão do Bolsonaro? O Bolsonaro estava passeando pelos corredores do hospital, sem máscara, inclusive, sem máscara, visitando pacientes, eu nunca vi isso na minha vida, sem máscara, recebendo lá funcionários do Palácio do Planalto, sem máscara. A Micheque foi para lá, a Micheque, para gravar vídeos, colocar no próprio Insta, imagens, fotos, com o seu maquiador, sim, que levou xícaras de porcelana para Micheque. Em suma, fizeram de tudo aquilo uma verdadeira farsa e uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Mas o governo Bolsonaro está mostrando que o que eu nunca vi estou vendo, que é a entrevista do suposto doente que estava à beira da morte. E teve gente que acritou quando ele saiu de Brasília. Eu li? Não, porque estão falando que ele estava muito doente. Estava nada. É tudo uma farsa. Não é que ele não tenha um pequeno problema. Tem. Mas essa construção de vir a São Paulo, deslocar helicópteros, aviões, o custo para a presidência do repúblico, tudo o que nós vamos pagar para o Mandrião. O Mandrião não vai gastar um centavo. Nada. Nós estamos pagando tudo isso. Aí desenharam um cenário terrível lá. Não. Foi muito bom a vinda para cá. Por quê? Primeiro bom para o Bolsonaro. Porque dá uma ideia de... Até citei uma antena ontem no Jornal da Cultura, no final do século, 15, o quadro sobre Cristo. Tiraram aquela foto. Alguém deve ter cantado a bola. Tira uma foto do Bolsonaro. Assim e tal. Era preciso vir a São Paulo? Não era. Não era. É opção. Eu acho que tem muito mais propaganda. E eu acho que isso, inclusive, na minha leitura, com todo o respeito a todos os envolvidos, o Código de Ética Médica, não sei se é seguido de ipsis litros no Brasil. Bem, o que eu tenho assistido, infelizmente, na pandemia, me parece que cabe uma indagação. Como ninguém tem coragem nesse país, parece que é um bananão aqui, entende colocar uns problemas de Ética Médica nessas questões. Eu estou falando em geral, não, não, nessa em particular, em outras. Toda essa parafernália quando o político é internado. fazem essas conferências de imprensa, aparece o logo do hospital, tudo fora. Para que tudo isso? No caso do Tancredo, insisto, tinha que aparecer tudo aquilo. Claro, era uma importância vital, vital para o Brasil. E acabou em tragédia. E ele vai dar entrevista ao Bolsonaro a um canal de televisão logo quando tinha chegado aqui. Mas se ele estava tão mal, você não vai dar uma entrevista. Não é verdade? Espera um pouco. E o médico ao lado. Ao lado, aqui. ele aqui é entrevistado por um sujeito da pior espécie. Uma coisa horrorosa. Que dá vergonha, dá asco, dá nojo. Desculpe usar essas duas expressões. Asco e nojo. Mas dá asco e dá nojo. E aí? Para quê? De um programa que estimula a violência, o ódio. Que quando morre um suposto bandido quebra uma placa que ele fala CPF cancelado. É uma coisa nazifascista aquilo. Porque estimula o ódio das pessoas à morte. e ele vai dar entrevista para esse indivíduo que usa um linguajado machista, um digital, é a da caterva. E agora, porque me pergunta, isso cabe? Isso pode? Ou sou eu que estou vendo? Eu não sei. Tem hora que eu penso que eu sou um alienígena, que eu caí aqui num país chamado Brasil e estou assistindo tudo isso. Porque são coisas assim inacreditáveis, inacreditáveis. Ele fez hoje pela manhã um meme. Sim, postaram, claro, foi o Carlos Bolsonaro que postou um meme dele. Um negócio absurdo, pôs musiquinha. Meu Deus, e para quê? Qual era o objetivo? O objetivo era nítido. Era tentar tirar o foco das denúncias de corrupção, que eles são ladrões. A caterva bolsonarista são ladrões, e roubaram vidas, porque eles não queriam vacina, queriam propina. Então, o cenário está muito bem desenhado. Está muito bem desenhado. Então, a coisa toda que está acontecendo e deixa todos nós atônitos, e eu estou atônito assistindo tudo isso, é que isso ocorre e ninguém fala nada. Ao contrário, eu tenho lido aqui, olha, acabei de ver uma aqui, Bolsonaro passa bem, pô, eu pergunto, quando é que ele passou mal? Poxa vida! Então, era no sentido de fazer com que a queda da popularidade dele cada vez maior fosse estancada, mas é de momento. É de momento. Lembra a história do ano passado, quando ele estava com uma popularidade oposto de agora? Lá, nas alturas, as pessoas falavam, não, ele já vai vencer o segundo turno. Olha as análises, o primarismo analítico, as pessoas acreditam. E eu falava, lembra-se do efeito Marcela, lembra? Do Memórias Póstumas de Brascubas, Marcela, Mome, por 15 meses e 13 contos de réis. Foi isso. Ia passar e passou. Tem aquilo, não tem mais. Quem foi o primeiro a falar? Eu. A questão toda é como que eu, analiticamente, o primarismo da compreensão de uma situação que nós não temos uma situação tão complexa da conjuntura. Nós temos um marginal do presidente do repúblico. Se tivesse um gênio da raça, a gente falaria, puxa, a vida não, encercada por uma caterva, uma pandilha. Então, é muito fácil entender os movimentos. A vinda para São Paulo fez parte disso. Então, durante, ele vai voltar segunda-feira à Brasília, tudo indica. Então, você pega a segunda, vamos retroagir, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Com isso, ficam cinco, seis dias, vai no retorno à Brasília mais um dia que vão ficar falando, sete, para tentar deslocar as atenções. Mas isso vai alterar concretamente o número de vacinados? Não. A pandemia, o genocídio que ele patrocinou, sustentado pela caterva, assassina e genocida, a pandilha que está lá no Palácio do Planalto e com braços estendidos pela sociedade, entre, inclusive, a sua questão de destacar, porque ninguém tem coragem, concessionários de rádio e televisão, concessionários, ninguém é dono de TV, ninguém é dono de rádio, mas que propagaram fake news da pandemia e que são co-partistas do genocídio. E lá na frente, nós vamos ter de ter um acerto de contas na justiça, entendas? Sobre tudo isso, não é possível deixar na mão dessas pessoas concessões públicas, é diferente de uma revista, um jornal, é outra coisa, é uma concessão pública do Estado que é entregue a irresponsáveis, que propagaram notícias falsas, tem canais de televisão que vocês sabem muito bem, rádios que vocês sabem muito bem. Então, essa tentativa é infrutífera. O que importa hoje, quando eu lendo o noticiário? Bem, primeiro, a questão do Pazuello, aquele vídeo que eu comentei ontem aqui, comentamos lá no Jornal da Cultura, ele está falando com o tal de John, ele nem sabe o que é, falaram um chinês chamado John, que é um nome muito comum, igual os americanos, chama Pui, é igualzinho, é tudo bem, nós acreditamos em tudo isso. Está lá, ele gravou aquele vídeo, aí diz, a Folha online, agora, Pazuello nega que tem negociado compra de Coronavac no Ministério com intermediários. Mentira, ele fala em termo, que estão assinando um termo de compra, de compromisso, de 30 milhões de doses, está falando lá, não tem conversa, não tem papo. E esse é o Pazuello, esse é o lado podre das Forças Armadas, ou não? E olha o que, olha a mais essa, farmacêutica bancou anúncios de associação pró-tratamento precoce, o Tratcov, que atua e que atua num gabinete paralelo. E as farmacêuticas, é bom lembrar, tiveram um lucro fabuloso. Então, tudo aquilo tinha dinheiro por trás. Ó, cloroquina, ivermectina, tinha grana. As pessoas estavam falando e os laboratórios estavam pagando, meu Deus. Inacreditável. E não acontece nada no campo da justiça, espero que sim. Ontem, no Jornal do Cultura, eu lembrei o caso de Manaus. O Janeiro, em Manaus, durante 10 dias, morreram 200 por dia, 2 mil pessoas, não tinha oxigênio. E a FAB não conseguia levar oxigênio. Artistas precisaram doar cilindros. O governo da Venezuela levou, mandou oxigênio. E a FAB não levava, porque o brigadeiro de festa infantil, esse que quer nos ameaçar, que deveria ser caso de demissão e prisão, e prisão, porque ele está querendo usar de uma força armada que é nossa, do povo brasileiro, para impor o seu projeto nazifascista. Esse homem aí, que é tão carajoso agora, não tinha coragem de pegar o cilindro, de colocar no avião da FAB e levar. Onde estava esse corajoso aí? Eu desafio esse homem. Onde estava esse corajoso? Então, essa tragédia, o Pazuello nega que tem intermediários, mas está o vídeo, e ele falando, todo lado, todo assim, e assim, falando, vai assinar o termo de compromisso, como não? A imagem não mente. E a empáfia dele na CPI, se dirigindo ao relator, quando foi perguntado se ele negocia, não, o senhor deveria saber disso. Negocia sim, farsante, genocida, corrupto, como não? E a turma, toda aquela caterva daqueles coronéis, como não? Será que nós vamos ter medo? Que isso? Outra coisa, e não para de aparecer essas notícias assim, pavorosas, de toda essa presença, essa rede de suspeitas que ronda a compra de vacinas, e tem casos terríveis aí, não tem como dizer não, 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 ele dizer que só cumprimentou, que isso? Os dados mostram justamente o contrário, e tem o episódio, citando o painel da Folha, Saúde, Ministério da Saúde, entenda-se, diz que falha no sistema da Anvisa, travou 600 mil doses da Pfizer em Guarulhos, mas a agência Anvisa nega, demora na liberação, causou apreensão em secretários que aguardavam as vacinas, eles esqueceram 600 mil doses de Pfizer, não é possível, o cara era um gênio da logística, vocês lembram? Ele foi designado porque ele era um cara considerado um gênio, esse homem, esse homem ridículo, esse Pazuello, que é ridículo, é de Exército Brancaleone, veja a comédia, ele era para mandar uma carga para Amadaus, mandou para Macapá, esse homem deixou 600 mil doses da Pfizer em Guarulhos, e as pessoas morrendo, e ele não tem nenhum problema, ele estava com a namorada em Brasília, no outro dia circulando, sem máscara, é essa caterva que está aí, e as pessoas caem igual um patinho nas conversas desses criminosos, ou caem na conversa da doença, que ele estava morrendo, estava morrendo aonde? Eu lembro, no dia que ele veio, à noite, eu li aqui, eu nem citei a fonte, eu fiquei até, falei, pô, esses caras são muito bobos de estarem acreditando nisso, né? E não tem nada dessa história, tanto que ele veio, vocês viram, estava caminhando pelos corredores, fazendo visita a pacientes, tudo sem máscara, sem gel, cumprimentando, eu nunca vi isso na minha vida, e ao fundo da foto dele caminhando no caso do corredor, tinha um com máscara e outro sem, e ele sem máscara, o que é isso? A entrevista para aquele cara lá, de Manaus, onde já se viu, e tudo, ele naturalizou a barbárie, a corrupção, a morte, ele fazendo mimimi da doencia dele, mas ele não é tão valente, ele não é um atleta, porque não ficou em Brasília, o povo brasileiro, os que morreram da Covid, tiveram o tratamento dele para essa farsa de vir a São Paulo, quantos, os 540 mil que morreram, tiveram mesmo o privilégio que ele teve, e não vai pagar nada, esse assassino, não vai pagar nada do que ele fez, nós vamos pagar essa conta, eu li, e disse que é um hospital seis estrelas, eu nunca imaginei na minha vida ouvir essa expressão, porque para mim hospital é hospital, como em qualquer país do mundo, hospital seis estrelas, quer dizer, nós vamos pagar e vamos pagar, é um negócio inacreditável, quando é que a gente vai dizer basta tudo isso? Tem vergonha na cara, que nós precisamos ter vergonha na cara, de como cidadãos e pressionar e cidadãs pressionar tudo o que está aí, não é possível que isso continue ocorrendo, é farsante essa de deixar, eu vou ler só um pedaço da notícia, o Ministério da Saúde e Anvisa dão versões divergentes a respeito do motivo para que um lote de 600 mil doses, 600 mil doses da Pfizer tenha ficado parado em depósito da pasta localizada ao lado do aeroporto de segunda a quinta, do dia 12 ao dia 15, como revelado pelo painel. O Ministério diz que o processo foi retardado porque o sistema da Anvisa estava fora do ar, a agência nega problemas do sistema e afirma que faltava cumprimento de pendências por parte do importador, a carga foi liberada na noite de quinta. É um negócio inacreditável, eles não conseguem fazer o beabá, mas ele aparece ao lado do John, que queria vender 30 milhões de Coronavac para receber grana para o Plina, por quê? Porque era o Butantan, não era ele, esse cara era um malandro, o John, e já foram ver também essa empresa que tem mil problemas lá em Santa Catarina. É um negócio inacreditável. Ali era uma bagunça, era um caos, era um circo, no mau sentido da expressão, porque circo, as pessoas trabalham e se matam, mas era assim, é uma ópera bufa, precisava do off-em-bar, precisava do off-em-bar para ver essa ópera bufa, mas ao contrário das outras óperas bufas, nessa, já morreram 540 mil pessoas, 540 mil pessoas, e isso fazendo, ficando com os dados oficiais, fora os casos não notificados, fora os casos não notificados, e como diz o doutor Pedro Halal, vejam a entrevista no meu canal, excelente, assistam, é importante isso, ali tem muitos subsídios de informações, seríssima entrevista, de cada cinco que morreram, diz o doutor Halal, quatro poderiam estar aqui, quatro poderiam estar vivos, ou seja, morreram por causa só da incompetência do governo, da inépcia administrativa, não, porque havia um plano, não compre vacina da Pfizer, Pfizer não paga propina, não compra da Coronavac e Butantan, não pagam propina, vamos ter uma janela de oportunidades, vamos ganhar dinheiro com a morte, com a pandemia, é bom para nós, nós vamos ficar milionários e ricos, ricos, ricos com a morte, não importa quantos vão morrer, deixa mim de lá, é isso, é isso, nós temos, nós não entendemos a gravidade disso, teve vezes no Brasil incidentes, que, outro dia eu lembrei, ontem rapidamente, falei do 5 de agosto de 54, mas acho que só falei da atentada da rua Toneleiro, que a morte do major Rubem Vaz, um guarda-costas informal, vamos chamar assim, porque do Carlos Lacerda, nem era para estar lá porque não estava em missão, mas tudo bem, era um guarda-costas lá do Carlos Lacerda, daquele incidente, depois, 19 dias depois, veio o suicídio do presidente da República, Getúlio Vargas, aquilo virou de ponta cabeça o país durante 19 dias, e levou a morte da principal figura do século XX brasileiro, que não tinha qualquer envolvimento, vale destacar, com atentado, agora nós temos 540 mil mortos, e nada, as pessoas aceitaram passivamente, eles vão, espero, rezo, que demandem a justiça, alguns já estão demandando, mas todos, demandem a justiça, entrem, tem de responsabilizar, autoridades, tem de responsabilizar, médicos que falaram para tomar, toma esse remédio, aí o sujeito mora do remédio, responsabiliza, entrem na justiça, peçam uma indenização, peçam uma indenização do Bolsonaro, e os aposentados que sustentavam as famílias, o aposentado sustentava o filho e os netos, com a aposentadoria, quantos casos, o senador Otalencar, tem até um projeto sobre isso, da Bahia, é uma coisa, poxa, destruir os sonhos, de milhares, são dezenas de milhares, e a economia que foi destruída, especialmente o setor de serviços, nós poderíamos estar vacinando, desde dezembro do ano passado, nós poderíamos ter, em dezembro do ano passado, mais de cento, veja a entrevista com o relator da CPI, mais de cento e setenta milhões de vacinas, e já estaríamos vacinando, desde a segunda quinzena de dezembro do ano passado, hoje nós estaríamos com a situação voltando, quase que ao normal, e não é o caso, ainda agora que tem a variante delta, porque quanto mais tempo demora para vacinar, a possibilidade de mutações do vírus é muito grande, então é um negócio inacreditável, enquanto isso, está todo mundo cobrindo, um hospital, um médico, e o mandrião, e as pessoas morrendo, vem a morte de uma criança, ontem aqui, de covid, putz, um negócio terrível, deviam cobrir essa família, não o mandrião, que ali não tem nada, ele está voltando para Brasília, mas não está para a beira da morte, não tem de operar, cadê a operação? Cadê a operação? Eu acho que o papel desse canal é justamente fazer uma outra leitura, sair do senso comum, da filosofia das massas, buscar uma reflexão mais criativa de tudo que está ocorrendo, é isso, esse é o nosso papel aqui, e tentar pôr essa forma crítica de leitura, que acho que na minha profissão de historiador, a gente tem o olhar crítico das fontes, é condição sine qua non, para ser um historiador, você ter muito cuidado com as fontes, que você trabalhando impressas ou não impressas, desconfiar das fontes, o papel do historiador é esse, então quando você vê uma conjuntura agora, dentro da nossa profissão, fazendo um trabalho de intervenção, mais no campo de jornalismo político, na conjuntura, você leva o que você tem, o que você aprendeu durante décadas, poxa vida, basta lançar um pouquinho das perguntas que o historiador faz ao seu objeto, no caso em tela, agora aqui, a esse momento aí do Bolsonaro, para ver que realmente é de um primarismo analítico, fantástico, fabuloso, eu li outros que começavam a falar que todos os problemas, queriam construir uma ideia de martírio, e que ele tinha problemas de alimentação, e começa a dar detalhes, que ele tomava Coca-Cola, pergunta que eu faço, e daí que ele toma Coca-Cola, que importância de manhã, que importância, que ele come pão com leite condensado, e daí, eu quero saber dos 540 mil mortos, eu quero saber da corrupção na compra das vacinas, eu quero saber da corrupção na compra de testes, na compra de respiradores, dos hospitais federais controlados por Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, com milicianos, e isso que eu quero saber, da relação que o Bolsonaro tinha com esse capitão Adriano, que foi executado na Bahia, o escritório do crime, ele era sócio ou não? Participava daquelas atividades? Porque ele devia ser alguém muito próximo, se ele condecorou o Adriano, ou o Jair, através de Flávio, com a medalha Tiradentes, se empregou a primeira mulher do Adriano, e a mãe, durante anos, sem que trabalhasse, um funcionário fantástico, ele devia ter uma proximidade muito grande, era sócio ou não? Faço a pergunta de interrogação, coloco a interrogação do Roberto Avalori, e aí, como é que fica? É isso que é importante, vai perder tempo de ficar falando, ah, mas eu tenho uma fonte no Palácio do Palácio, uma fonte para mim é Ibirá, Ibirá, Caxambu, né? Pô, vamos deixar desse primarismo, de fazer o jogo do genocida, nós estamos vivendo um momento diferente, nós tivemos corrupção em outros momentos da história do Brasil republicano, mas nós temos uma corrupção associada a um genocídio, até hoje, para alguns, não caiu a ficha, a corrupção associada a um genocídio que já levou à morte de 540 mil brasileiros e brasileiras, então um pouquinho de indignação na capacidade de obter informação e principalmente numa capacidade analítica que é muito deficiente, vale lembrar, da dificuldade de interpretação e de não ser o instrumento da fonte e não querer dourar a pílula de um assassino, com o Bolsonaro não há diálogo, ele está fora do campo democrático, não nazifascista, as pessoas, alguém que chama o ministro Marroso de idiota, imbecil e pedófilo, ele chamou o ministro da Suprema Corte Brasileira disso e é visto como algo natural, há uma banalização da linguagem nazifascista e, inclusive, o Fuxo recebeu, iria recebê-lo, acabou não recebendo por causa dessa farsa aqui, quando não deveria ser, volta a dizer, eu fui o único a falar, o senhor primeiro pede desculpas do que o senhor disse, retira o que o senhor disse de um ministro da Suprema Corte, aí eu o recebo, porque se eu o recebo sem que o senhor peça desculpas, que teve depois daquele encontro, eu estou falando do encontro dos chefes de poderes, teve um encontro anterior que ele ficou 20 minutos conversando e disse que o Fux passou uma madura, ele não passou nada, a dura seria se o Luiz Fux, presidente do STF, falasse o senhor peça desculpas, aí sim, públicas, aí eu o recebo, a posteriori, mas não fez isso, então vocês percebam como as instituições vão se enfraquecendo paulatinamente e como no nosso campo analítico nós temos de mostrar isso para impedir que isso ocorra, porque isso só favorece quem? O Bolsonaro e sua quadrilha e seus fanáticos que odeiam a democracia, as liberdades, o Estado Democrático e o Direito, é isso, acho que deu para ver, então, eu até escrevi aqui, enquanto o Bolsonaro faz mimimi, 540 mil brasileiros morreram na pandemia, é isso, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os 624 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos, que é essa, como você está vendo hoje, indique, é uma amiga, um amigo, é o canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem, e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, lembro que nós postamos as duas últimas entrevistas com o general Santos Cruz, e a última, que foi a penúltima, e a última com o Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, lembro que nós criamos o recorde, porque fica da macacofonia, o clube de membros, o clube de membros, vocês podem clicar ali, naquele retângulo azulzinho, tem todas as informações, dos selos, do encontro sobre cultura, no último domingo do mês, do encontro sobre o político, fazendo um balanço, na última sexta-feira do mês, e nós vamos logo postar, um vídeo, exclusivo também, falando um pouco, de que é esse último livro, que eu já entreguei à editora, e que vai ser lançado, no segundo semestre, significa que esse espaço, vai diminuir? Não, continuará o mesmo, as entrevistas, as lives, o clube de membros, é um algo a mais, é um plus, é um algo a mais, como antiga propaganda da Shell, lá em 1970, faz tempo, muito tempo, no Twitter, vocês podem me seguir, pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pela Arroba Marco Antônio Vila, oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, tem todas as informações, dos três cursos, que oferecemos, História Política das Constituições Brasileiras, História do Itatador Militar, no Brasil, que é fascismo, basta, portanto, acessar, www.cursodovila.com.br, vamos continuar ligado, em tudo que está acontecendo, e nos encontramos amanhã, até.